E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e você é muito bem-vindo, bem-vindo aqui no canal. Gente, sextou no Brasil, é sexta-feira, é dia de sair, tomar um choppinho, numa choperia, né, gente? Comer uma pizza com o boy, dar uma volta num barzinho, escutar um MPB, dar uma distraída, né? E aí, eu pensei em fazer uma make aqui, mas pra você dar um rolê, sabe? Uma make marronzinha, chique e marcante, sabe? Aquela make, assim, que, né, o pessoal vai falar, nossa, que mulher maquiada, que mulher maquiada, né? Gente, vamos lá! Eu tinha falado pra vocês que eu tava tentando comprar a paletinha, três produtos que eu queria comprar, da coleção da Minnie, da Bruna Tavares. Eu queria essa coleção aqui, tá, gente? Que é o quartetinho de rosto, terra-cota. Tinha o outro também, o rosado também, que, gente, tá disponível em todas as lojas. Até conseguir colocar na sacola, na Renner, na hora de passar a compra ali, travou a sacola. E era o segundo produto. E o terceiro produto eu consegui, que é o Dress aqui, esse gloss aqui, vermelho tomate, tá, gente? Um vermelho tomate, olha que lindo que ele é. E tem essa orelhinha da Minnie, essa coisa de edição especial, gente, dá vontade de comprar muito mais. Tanto que tem um nude dele lá, que talvez eu volte aqui na parte do gloss. Os batões bala também estão maravilhosos. Mas, hoje nós vamos fazer maquiagem com esse daqui. E tô trazendo a transition de novo, pra gente fazer um fundinho aqui da maquiagem e ver se esse negócio ainda tá funcionando. Gente, se você já é inscrito no canal, já se inscreve no canal, curte, compartilha, marca o sininho pras novidades, tá bom? Dá uma campeada aí no canal aí, que tem muita coisa. Tem bastante vídeo de maquiagem, tem lifestyle, tem bate-papo, tem chácara, tem shorts de música, tá, gente? Entra lá, que tem uma pequena degustação, uns um pouquinho, uns pedacinhos de música muito bacana aí, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer, né, galera? Eu já hidratei a minha pele aqui com o Nivea Soft, tá? Pra fazer maquiagem, eu tô usando muito ele, porque eu achei que ele dá uma boa hidratada na pele. É um produto barato e bom, tá, gente? Bem, 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 bom, bonito e barato. E já passei o BT Marble aqui, tá, gente? Esse rose gold aqui, esse produto aqui, que ele é um hidratante também, pra ele dar esse vício, assim, e deixar a pele, assim, iluminada, certo? Tipo assim, muito, gente, né? Comeu bastante beterraba, bastante cenoura na infância, né? E tem essa cutis aqui, apessegada, né? Quase que orvalhada, né? Uma coisa assim, né? Whatever. Gente, então eu vou entrar com a base aqui da Natura Una, tá bom? Anude-me. Eu acho que a minha cor é 10 aqui, eu já campeei aí, como a galera fala, o número desse negócio aqui, mas eu deixo anotado pra vocês aí. Essa base, gente, ela é maravilhosa. Ela te deixa bonita o dia todo. A dica que eu dou, agita, gente. Agita, 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 agita. Agitou? Agita mais um pouco. Porque se você não agitar ela direito, ela não misturar bem, ela vai dar uma descascadinha durante o dia e você vai perceber a casquinha, sabe? Não fica feio, porque a pele fica realmente linda. Fica uma pele muito bonita, essa base aqui. Mas ela tem essa questão aí, tá? E outra coisa, não deixa pingar na roupa, tá, gente? Que esse negócio de contar gota aqui, nós é um desastre. Então nós vamos direto pra esponha. Tá bom? Como é que foi a semana dos seis aí, vencida com Jesus? Isso aí, galera. Ó, eu vou ter que pôr no rosto, mas eu morro de medo, gente. Eu já manchei camisa, que eu não vou recuperar base. Até vi umas receitinhas na internet, mas comigo não colou. Ai, gente, eu tava assistindo uma série na Netflix. Fazia tempo que eu não assisti uma série inteira, sabe? Chama lição. Não vou dar spoiler, não, tá, gente? Assistam lá, que é uma vingança, né? A pessoa passou uma situação na infância com um colega de escola, bullying, aquela coisa. E ela segue aí até... Até, né? Até. Até eu tenho certeza que tem continuação, mas é... Não vou dar spoiler, não. Mas aparece muita bolsa da Fete, muita coisa da Dior, sabe? Ai, que gostoso, quer ver essas tranqueiradas, né, galera? Coisa de grife muito bonito, né? Muita roupa, assim, bonita. Muita bolsa bonita. Eu adoro bolsa, vocês gostam? Gente, tem dois vídeos de bolsa aí no canal. Chutes, areso, tem algumas misturadas lá. E já, já vai sair o terceiro, tá? Se inscreve no canal, fica ligado pra vocês verem. Às vezes vocês estão querendo adquirir uma bolsa. Tá? Em dúvida de qual adquirir. E eu sou bem eclética, gente. Eu tenho desde a mais serinha até a mais colorida, porque eu gosto de bolsa. Você tem certeza que vocês vão amar. Ó, gente. Acho que eu vou passar mais uma camada de zoom, né? Mas me fala aí o que vocês têm aprontado. Essa semana eu achei que passou tão rápido. Não, espera. Assiste a série lá, galera. É boa. Coreana. Eu achei bacana o comportamento deles, assim. São bem sérios, assim. É uma série que fala um pouco de palavrão, sabe? Mas não tem cena de... Ah, cena adulta toda hora. Acho que teve uma parte só que tem uma ceninha chata lá, mas... Muito boa a sua série. Gente, fazia muito tempo que eu não assisti uma série inteira. Muito tempo. Bom, galera. Feito a base. Agora vamos para... O contorno. Gente, vou ser muito sincera com vocês. Tô morrendo de medo de fazer esse contorno, porque eu achei a paleta muito pigmentada. Ó, as cores dela... Não sei como é que tá chegando pra vocês aí, mas aqui tá bem fortinha, tá? Vamos ver se a gente faz um contorninho com amor. A gente não pode errar. Vou até pegar esse pincel aqui, gente. Esse pincel aqui é o A29 da Macrylan. Gente, ele é pra tudo, tá? Você pode usar que ele... Ele entrega. E eu vou tentar fazer o contorno bem devagar, que vocês sabem o contorno. E eu vou tentar fazer o contorno. Esse pincel aqui tá bom. Não sei ainda. Achei ele forte. E achei ele bem, assim, um marrom bem alaranjado, sabe? Gostei. Gente, esse pincel é maravilhoso, tá? Pode fazer praticamente a maquiagem inteira com ele. Achei que o outro lado ficou mais marcadinho. Dá uma acalmadinha aqui. Me espera, amor, que eu tô chegando. Gente, saiba que agora vai começar a chegar o inverno. Aí é hora de tirar, né? Da gaveta, né? E as golinhas altas. Fica tão elegante. Jaqueta de couro, fui tirar a minha, né? Que eu achava, sei lá, se não era couro, se eu não hidratei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. A bichinha desmanchou inteirinho. O pessoal fala que tem que hidratar. Ó, vou aproveitar o mesmo pincel e vou entrar com esse daqui pra fazer um blush, tá? O pessoal falou que tem que hidratar, passar hidratante, pôr no sol, né? A gente às vezes esquece de ter esse cuidado. Espera, amor. Gente, muito chique, viu? Muito bem, muito bem, muito bem. Aí a pele, gente, achei que ficou até bonita. Eu ia passar esse como iluminador. Será que vai dar certo, hein? Vou ver aqui o pincel pra gente fazer... Ó, pegar um lequezinho. Ai, gente, saí que esse tempo é gostoso, né? Quando eu namorava, nós... Em junho, julho, em São Simão, tinha a festa do vinho. Não sei se tem ainda. Nossa, era tão gostoso. Muito bem, ficou legal. Agora vamos fazer aqui os ovos. Aí, gente, eu vou entrar agora com a paletinha Translation, né? Aí eu vou entrar com uma cor que eu não usei na semana passada. Vou entrar com essa cor aqui, ó. E aí, o que vocês me contam? Já deu uma olhada na jaqueta de couro lá? Dá uma conferida, não deixa pra última hora. Pra você não passar vergonha, tá, gente? Porque eu... Nossa, ela era linda. Ela era preta com azul, sabe? Tinha uns recortes azul. Um azul meio royal, assim, sabe? Aquela pegada motoqueira. Falar pra vocês, viu? Fiquei chateada. A gente gosta, né, gente? Agora eu tenho que comprar uma e... Pôr um timer aí pra você lembrar de... Gente, olha o brilho, que bonito. Nossa, fácil demais a pele. Agora eu tenho que pôr um timer aí pra lembrar de hidratar o bebê, porque... A jaqueta de couro é muito legal, né, gente? Nossa, eu acho chique. Lenço. Ó, vou pegar esse pincelzinho velhinho aqui, da Macrylan. Esse é o W996. E agora vamos entrar... E agora o que faremos? Acho que eu vou botar aqui pra mim. Vou botar pra mim, sim. Eu vou entrar com essa cor aqui agora. E vou refazer aqui o contorninho, tá bom? Porque ele é meio rosado, assim. Ele tem umas partículas de brilho. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tá dando pra ver? Que tem umas partículas de brilho dourado. Gente, chique, viu? Chique, chique. Aí vamos lá no vezinho que me condena toda vez, né? Ai, mano, no vezinho. Espera no momento que eu tô chegando. Depois, meu amor. Vem com isso. Espera no momento. Nossa temporada descolida. Ai, gente. Essa semana eu falei... Eu tava mexendo com as coisas aqui em casa, dando uma ajeitada, né? Aí eu falei que semana que vem eu quero cuidar de mim um pouco, sabe? Graças a Deus tô perdendo peso devagarzinho, mas não tô perdendo. Aí eu falei que eu vou pegar firme na esteira. Firme na esteira. A alimentação até que tá legal. E bebi mais água. Gente, essa maquiagem tá muito bonita. Tá muito bonita. Uma esfumadinha aqui, né? Pra ficar bem marcadinho. E você, o que você tá fazendo, hein, querida? Tá cuidando do ser? Tá nos detox? É uma música do Paralelo do Sucesso. Eu não sei o nome agora. Aqui ele canta assim, ó. Eu hoje joguei tanta coisa fora Vi o meu passado passar por mim Cartas e fotografias, gente que foi embora A casa fica bem melhor assim Só o dícaro não tem mais poesia que o de Galileu Gente, é linda a música. Lembro dos meus buquetes Lembro do que eu fiz Querendo ver uma... E eu falo assim, né? Ai, como é bom jogar coisa velha fora, né? Como é bom jogar o que não serve mais O que não faz mais parte da sua vida fora, né? Nossa, gente Eu descartei tanta coisa essa semana E ainda não concluí Porque eu gosto de queimar, né? Ó Vou entrar aqui na parte de dentro, tá bom? Querendo ver uma distante Sem saber voar Desprezando as asas Que você me deu Tendo a lua Aquela gravidade Ai, o homem flutuou Merecia a visita Não de militares Mas de bailarinos E de você e eu Ai, como que é bom, né? Música boa Ó, gente Que bonito que ficou o dourado Ficou o dourado Meio misturado aí Com esse mãozinho Meio rosinha Vou até dar uma carcajinha Poder Vamos ver se Acontece Querendo ver uma distante Sem saber voar E aí, gostaram? Achei que ficou maravilhosa Muito fácil, gente Acho que é isso Deixa eu fazer mais um negocinho aqui Desprezando as asas Que você me deu Tendo a lua Aquela gravidade Onde o homem flutua Merecia a visita Não de militares Mas de maridos E de você e eu Não falei pra vocês da série, né? Filme, eu não assisti Agora eu tô conseguindo assistir Tô me divertindo Assistindo desenho Que eu não tava assistindo Tava precisando de um tempinho Muito lindo, gente Nem vou mexer mais Porque tá muito chique Essa maquiagem Aí o que eu vou fazer? Esse negócio aqui, gente Comprei na Shopee Assim que começou a febre da Shopee, né? Fala que é um sérium, né? Pra Serum Pra ajudar a crescer a sobrancelha Sobrancelhas Crescer não cresce, gente Mas ele dá um brilhinho, sabe? Que eu vejo que as meninas aí Fazem a sobrancelha E fica a coisa mais linda, né? Mas a minha, gente Ela é muito fininha aqui E eu Eu não sei se eu tô muito Muita vontade De ficar mexendo, não Tá, gente? Tem medo de ficar muito artificial Ficar mexendo muito Na coisa, né? Ó Espentinho da vó Tendo a lua Aquela gravidade Vamos entrar agora Com Delineador, né? Na parte de baixo Dos ouros Aquela gravidade É o cajal marrom, tá, gente? Pra mim Tem muito delineador Bom, sim Mas é o único Que não me dá Coceira, sabe? E os lavões também Aqueles baratinhos Da color trend Não me dão coceira Não me dão nenhum tipo De alergia Marcam bem o olhar Tá vendo? E fico o dia todo Aquela gravidade A minha alma Tua Paralamas do sucesso Paralamas do sucesso Vamos cantar na capital Gente, vou entrar Com esse aqui, ó W907 E vou voltar Pra mini aqui Pegar essa cor aqui Essa mais laranjinha Aqui, tá? E vou passar Na parte de baixo Vamos Oremos para dar tudo certo Porque a make Eu acho que ela tá Muito bonita Ela tá muito legal Não podemos estragá-la, né? Mereci a luzita Não de militares Mãe de bairarinha E não sei Que ela Aquela gravidade A minha filha Mereci a luzita Não de militares Mãe de bairarinha E não sei Gostado, gente? Agora vamos entrar Com a máscara de cílios Vou entrar Com aquela máscara de cílios Que eu usei No outro vídeo É Vibel Que chama, tá, gente? Eu achei muito legal Essa base Essa máscara Deixa eu ver Qual que é Essa base aqui Sai produto Muito esquisito E aí que a dona Bruna Tavares Teve muito sucesso Nessa venda Só que eu acho Que ela tá perdendo Muita venda De não repor o material No mercado Gente Faz tempo Que eu tô tentando Comprar a rosa lá E pra falar a verdade Pra vocês Eu nem sei Se eu volto Pegar Porque tem a da Nina Que é perfeita, né? Vocês sabem Que a da Nina É perfeita Mas a da Nina Tá tão bonita Tão bonita Vou tentar mais Essa semana Gente, fala pra mim Na semana do consumidor O que vocês acharam? Eu não achei nada Achei que tá tudo Pela metade do dobro Tudo caro Tudo com frete Né? A Shopee Que era tão bacana Ali você comprar Sem frete Também achei que tem frete Pra todo lado Né? Você tem que gastar Quarenta reais Em cada loja E de repente Você não tem Você não quer pegar Quarenta reais Na loja E eu mesmo Fazia uma saladona Lógico, né, gente? Tá bom O jeito que eles estavam Também Às vezes Quebra, né? E a gente costuma Mal, né, gente? Que as coisas Mais baratas Vocês vão falar Que não É só eu Gente, essa máscara É um arraso Olha que coisa Mais linda Olha como que Você tá brilhando, gente Essa maquiagem Tá linda Gente, eu acho Que é a máscara De cílios Mais bonita Que eu já usei Agora eu vou usar Outra fase Pra ver O que ela faz Então semana que vem Vocês fazem o que Vocês tiver que fazer Cuida das cílios Cuida do espírito De cílios Sabe? Fala pro papai do céu Sempre Põe ele na frente Ora pelas pessoas Que fazem bem Pra você Ora pelas pessoas Que fazem mal Pede pro papai do céu Cuidar do nosso governo Pra cuidar das pessoas Cuidar do país Cuidar da nossa economia Né? Cuidar das nossas crianças Dos nossos idosos Né, gente? Teve uma parte Da faculdade Que falou sobre Mobilidade urbana E a gente teve que falar Sobre mobilidade urbana Pra idoso, né? A gente esquece Que a gente vai ficar velho Que a gente vai ter Que se locomover E é muito bacana Que tem gente Propriada com isso, tá, gente? Tem gente estudando aí Se preparando Com muito coração Com muita coisa bonita Pra cuidar de pessoas Agora vamos para o batom Vocês cuidam da vida dos seis Acho que vou passar um lapisinho antes Vendo a lua Que ela grava De um homem flutua Merecia visita Não de militares Esse aqui é da Colortrend Eu falei pra vocês Que é baratinho Compra no Avon Antes que sai de linha, tá? Esse aqui eu acho Que é o Flamengo Se não me engano É o rosa Flamengo Tem vários, gente Vários Vários e alguns Repeticionos Inclusive esse Ó Gente, eu tô chocada Que são uns crescinhos Tá vendo que ele é Ele é pro olho Ele é pra parte de baixo do olho E ele serve de contorno Gente, é super fiquentado É macio É macio Coisas lindas, mamãe Eu quero fazer uma maquiagem Preto esfumado, gente Mas eu com o preto Rapaz Eu viro uma bobeira Depois eu fico três dias limpando o rosto Porque não Não dá brasinho Vou passar o batom Ó a pontinha dele Como que é Que bonito Que lindo Agora eu vou ficar com essa música Do Paralela Luz na cabeça É aquele que você tem que sair Rafa E eu sou uma tragédia Já sujei os dentes Eu vou ficar com essa música Gente, eu falei pra vocês Que eu não sou maquiadora, né? Nós estamos aqui brincando Aprendendo junto, tá? Learn together O batom é maravilhoso Ele é lindo Mas ele é bem molhadinho, tá, gente? Vocês tem que ir com calma Shake it easy Vou passar mais uma camadinha Pra dar um retoque Olha E a maquiagem Tá podre de chique Vocês também dão nota fora E na hora de passar o batom Pois é Isso acontece comigo Igual lá no No filme lá todo o tempo Você vê a gente morta Que lindo o tempo Peraí que nós vamos acertar tudo, tá, galera? Karma que nós Chiquirismo Uma sujeirinha no dente Ale Tem tua lua Aquela gravidade Júlio Tua Merecia Visita Longe Militares Mas Chiquirinho E diz você Já teve um tempo Que eu enlouqueci Agora eu não ia ficar Vou ficar mais nova Já Tô acostumada Eu com esse tipo de batom, gente Vou ser sincero pra vocês Eu sou um real O que que nós faz Pra não borrar? Tentei contornar Gostaram da mate, gente? Vou fazer um contorninho no nariz Rapidinho Vou usar Este marrozinho aqui Bem levinho Gente Se inscreve no canal Dá uma olhadinha no shorts lá Vocês sabem que o shorts Você tem que clicar nele Porque ele é só uma degustação, né? Daquela musiquinha lá E aí Na hora que você clicar Ele vai te encaminhar Pro vídeo Da música inteira Pra você apreciar toda a música, tá? Dá uma olhadinha lá Você fala Duvido que você não vai gostar De nenhuma música Se quer que você gostasse Anota aqui nos comentários Pra eu saber Gente, gostaram da make? Eu achei que ela ficou linda Olha Praticamente cara de rica O batom vocês relevem, né? Vocês relevem E aí, gente Quero desejar pra vocês Um bom final de semana Que Deus cuide de vocês Te abençoe Te guarde, te ilumine Que ponha pessoas boas No seu caminho No caminho das pessoas Que você ama, tá bom? Jesus, ele é muito bom Sempre acredite em Deus Nunca desista de Deus Porque ele nunca desiste de você Tá? Siga seus planos Siga seus sonhos Independente dos obstáculos Porque o sucesso Tá garantido Porque o sucesso, gente Não tem muito a ver Com realização pessoal Você tem que estar feliz Na tua vida Você tem que fazer feliz As pessoas que estão Ao teu redor, tá bom? É sobre isso, tá? Um beijo Fica com Deus Comenta aí Se vocês gostaram do vídeo E até já, já Beijo Tchau, tchau 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 Tchau